Oi gente já estamos começando aí mais um tempera para mim e eu tô chegando aqui na casa de quem vai fazer uma receita deliciosa para mim vamos ver quem é Oi tudo bem posso entrar sim seja bem-vinda vamos lá tem comida boa aqui demais da conta então vamos gente atrás comida boa a gente vem mesmo Pedro primeiramente muito obrigada por ter me marcado na hashtag tempera para mim porque assim ó atrás comida boa eu venho mesmo e qual é o prato que você vai preparar para a gente hoje que bom já não é feliz também hoje vai ser um prato muito simples né é um molho de tomate fazer em casa mesmo eu vou ensinar algumas dicas né e um peixe um filete de peixe que chama mapará ele é muito rico nutritivo e simples de fazer e é mais em conta então gente olha isso vocês precisam anotar todas essas dicas porque ele tá dando dica valiosa aqui pra gente segredo ele vai contar até segredinhos da cozinha dele aqui pra gente então vocês peguem papel e caneta ou celular anote os ingredientes aí porque a gente já vai começar essa receita na verdade ele vai começar porque nesse quadro que eu não faço nada só trago presente então um presente para você do quadro usar já por favor que honra gente olha isso deixa eu te ajudar eu adoro não e combinou em conselho você sabia já vai não eu acho que você sabe mas a cor que eu mais gosto é verde né aqui eu também adoro verde então já ganhou o presente dele aqui e agora vocês anotem todos os ingredientes pode falar os ingredientes pra gente pro molho primeiro vai ser o molho que vai fazer ele vai vinho tinto tem que ser seco tá não pode ser suave pápica doce três dentes de alho tá amassadinho o alho já prontinho e tomate tomate bem vermelhinho é corte ele em cruz mesmo em quatro coloca um pouco de azeite para poder refogar esses temperos né e eleva toda a panela de pressão para a gente poder preparar o molho então pro molho é esse os ingredientes e pro peixe então eu coloco vai ser limão limão pepper que é um temperinho ela é a base de limão coloco 50 ml de água quente para poder ajudar a cozinhar esse aqui é um salzinho de ervas para poder temperar desculpa a gente tinha falado antes o sal de ervas ele vai tanto no peixe quanto no molho de tomate esse sal de ervas eu mesmo que faço eu pego ervas frescas com vinho é outra receita que eu posso indicar lá no instagram tem então vocês já sigam aí o perfil do chefe pedro e ernest que ele vai ensinar para vocês esse sal de ervas não é isso isso então agora vamos pôr a mão no tomate e isso inclusive tem o porquê que você escolheu o tomate nós estamos em novembro e isso não pelo novembro azul tanto tomate quanto a páprica doce é a páprica ela tem beta caroteno né então ela te ajuda na combate contra o câncer de próstata né é em relação ao novembro azul para o homem e o peixe também o aparar e o tomate é a primeira coisa que tem que fazer é refogar os ingredientes né para dar um pouquinho de aroma o azeite apesar de você colocar ele quando você aquecer ele pede a propriedade né mas eu preciso colocar com azeite porque eu quero um tempero quero é um molho né mais suave e conteúdo de gordura mais baixo o alho amassadinho dente alho amassado coloque dentro também então pega o tomate aqui tem uma coisa pra vocês eu cortei em quatro e deixo até a bundinha ele não tira gente é aproveitar mesmo integralmente tudo pegou lavou bem só tem caso se você quiser cortar na confusão salada e guardando congelando na quantidade boa pode fazer o molho só com a bundinha e aqui eu vou colocar o restante dos preparos que é o as ervas aqui no caso tem pimenta calabresa tem chimichurri pode ser o temperinho da vida da jonaína andrade isso é um pouquinho do sal poder temperar não coloca muito e agora vou colocar aqui dentro os tomates eu tenho uma surpresa para você já que você vai preparar uma receita deliciosa para mim vou mostrar surpresa para ele e a gente já volta aqui com o olho prontinho e ele vai ensinar a fazer o peixe e a montagem disso daqui vamos ver agora surpresa olha eu conheci o peixe na barriga da mãe dele ainda ele não tinha nascido aí a mãe dele mudou aqui para perto de mim foi e passou aquela frase da amamentação do resguardo e ela ia trabalhar a casa trabalhava muito e eu ficava olhando lá e olhando aqui olhando lá e olhando aqui ensinei ele a fazer um arroz soltinho olha aqui ensinei a fazer um bife bem acebolado e se ficava mais na minha casa nós ia fazer pão rosca biscoito tudo que nós fazia aí ele era bom vendedor eu comprava os trens com lucro eu tirava para comer e pegava o e olhando e olhando muito pequeno ainda e comprava uma matéria-prima para fazer mais e assim ele foi levando a situação que a mãe dele não podia parar para trabalhar de trabalhar porque tinha pizeladizas eram dois era ele e a irmã então ele aprendeu aqui comigo no que eu pude fazer e ensinar ele eu ensinei aqui ó tem a bacinha que nós fazia os pão nós amassava de um quilo de cada vez em um quilo nós dividia em três formas era amassada com o manual e assim nós fazia a semana inteira e eu vendia até para o banco o chefe de banco e vai fazer porque era muito gostoso era uma coisa caseira de vó então ele foi eu fui ensinando ele mas aí eu sabia que ele ia crescer porque eu tinha muita vontade de trabalhar e de aprender porque você sabe quando a pessoa vai crescer é quando ele tem vontade se eu não tiver vontade não cida a gente ensinar porque ele não vai aprender não vai querer porque ele não tem a índola e ele tem a índola ele é é tudo de bom que Deus propôs na minha estrada nem meus né já tem uma ilívia aí na família só que eu aprendi meu filho de pintos fazer as coisas mas os outros não e qual o recado que a senhora dá para ele hoje já que tem tantos anos que a senhora não vê ai eu dou um recado pelo cuidado da saúde dele muito bem cuidado e trabalhar pedir a Deus todo dia sabedoria para que Deus dê ele sabedoria e que o resto ele vai correr atrás que ainda tem muito o que crescer e quanto mais ele crescer mais eu vou ficar feliz a distância não impede de eu amar ele nunca ele é meu cheiro eu amo ele e qualquer dia que ele quiser vir para cá eu estou aqui velhinho mas eu estou aqui fala para ele que eu estou linda maravilhosa então vou assim maracujá de gabeira eu amo eu amo ele quero que ele cresça com saúde cuida da saúde dele e viva o bem é isso que eu quero para ele tomar cuidado não sair de casa não chegar em casa e que Deus proteja ele todo dia todo dia eu olho para ele e peço ao Senhor Jesus para cobrir ele Dona Sônia que mensagem foi essa um beijo meu um beijo aqui do Pedro que está emocionado eu estou olha aqui arrepiada porque esse tempero é o principal tempero das nossas receitas qual que é? é o amor né é o amor gente tem como tem 20 anos que eu não a vejo tem muito tempo e para mim é uma sensação muito grande saber que ela lembra de mim que ela cuidou de mim naquela época e que o que eu sou hoje a questão de gastronomia de viver e ter essa vida foi ela que me doou um pouco fez parte da minha família é muito importante então a gente já mandou um beijo para Dona Sônia e você agradece o John também viu que é responsável inclusive vai fazer parte aqui da minha produção obrigada viu John tá vendo amor obrigada um beijo para você também e agora? então Janaína agora aqui ó o molho passou os 20 minutos né e eu bati ele o importante aqui eu quero mostrar para vocês ó está lisinho fica um molho grosso bonito então agora aqui vamos para o peixe que é um pão para o peixe que é um prato bem tranquilo também de se fazer eu vou colocar o limão para poder temperar primeiro então coloca o limão venho com limão pepper coloco por cima esse temperinho super fácil de achar nas feiras encontra com facilidade com facilidade aí eu venho aqui ó coloco o salzinho de ervas segredinho do chefe isso sal de ervas que lá no instagram tem como é que faz na aba de receitas lá no destaque aí eu venho aqui eu gosto de colocar um pouquinho de água quente mesmo se tiver fundo em casa quem não sabe que é fundo é tipo um caldo saudável então a gente já volta aqui com a mágica de montar esse prato aqui a finalização e eu experimentar que é o que eu venho fazer aqui já já está pronto eu vou desligar e aí o peixe já vai para te fazer a montagem já oba oba então lembra momento tenso estou tão bonitinho com esse avental gostando do presente gente que delícia muito 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 saboroso tem todos os sabores aqui gente incrível incrível façam em casa vou começar mais pera aí ficou bom né senão todo cozinheiro que fica mais feliz quando a pessoa come tudo né então eu vou rapa o prato humm obrigada que bom você arrasou literalmente arrasou fico feliz e façam em casa gente façam em casa muito obrigada poste coloca a hashtag né marca que fez o peixe isso justamente marca a gente lá eu vou continuar aqui comendo saboreando esse peixe maravilhoso que o Pedro fez o o o